E olha a inflação aí. Preços dos hortifruti-grangeiros disparam na capital e os aumentos devem continuar. Comer está mais caro para o goianiense. A inflação do mês de março na capital foi de 0,39% e refletiu principalmente nos preços dos hortifruti-grangeiros. Todo mundo está sentindo um aumento dos preços, né? E além do preço estar caro, a gente fica com medo de agrotóxico. Hortaliças, legumes e frutas. É o segundo mês consecutivo em que ficam mais caros. Os grandes vilões foram o tomate e os ovos com aumento de 18%. A badana prata, abobrinha e repolho também tiveram alta e assustaram o consumidor. No geral, hortaliças e legumes aumentaram quase 10%. Tomate também está oscilando muito. Essa semana passada ele alcançou um pico de até 100 reais. Essa semana ele acomodou novamente entre 60 e 70 reais, mas está ainda uma situação muito instável e com perspectiva de alta, inclusive, no caso do tomate. Os únicos alimentos que apresentaram redução foram a batata e a cebola. Mas para o consumidor interessa mesmo é economizar. Por isso, cada um tem a sua estratégia. Tem que consumir aquilo que é mais barato, né? Se não está na época, então a gente tem que procurar comprar o que estiver mais barato. A gente compra aos pouquinhos. Quando tem uma promoção, a gente compra porque está caro. Está muito caro. Tudo está caro, estou achando. E tem item novo encarecendo na cesta básica. Dessa vez, a carne. A previsão é que o quilo aumente até 2 reais durante o mês de março. Aumento que pegou de surpresa até quem repassa o produto. Ela teve um aumento muito grande, ainda mais no entre-safra, que normalmente ela baixa. Mas está faltando, não tem carne no mercado. Ao todo, a cesta básica teve aumento de 0,53%. Está custando 248 reais e 7 centavos em Goiânia. Diante da possibilidade da carne aumentar ainda mais, já tem gente programando o que vai fazer para economizar. Observa a promoção nos hipermercados, nos dias das feiras livres.